Música Desfilando na avenida, só da ela, lá vem ela, é Maringá na passarela, toda bela, lá vem ela, toda feliz na passarela, é uma aquarela. Vento fresco e temperando a estação, solitudo e monacal que vão causando emoções, entre laços e abraços, novas caixões. Maringá é primavera, um momento ideal, flores belas vão curando o seu alto astral, aquecendo a natureza, uma imagem ser igual, aplaudida na avenida, ela é internacional. Música 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 Olha, olha, como faz ela rindo, né? Música Música Música